Vai tirando. E aí, galera? E aí, Duma? Boa noite. Estamos aqui diretamente dos dois gatos de Irmães. Para dizer para vocês, vocês são ansiosos? Gente, eu acho que eu já fui muito mais ansiosa do que sou hoje. Posso dizer que venci 50% da minha ansiedade. Quando eu era mais nova, tudo era ansioso. Deve ficar mais ansiosa para tudo. Se eu ia para a praia, se antes de eu ir para a praia... O dia que eu sabia que eu ia para a praia... Na praia. A gente está falando de sentimentos de ansiedade. Tipo assim, aquela coisa que causa você não dormir, você não conseguir focar em alguma coisa. Não crises de ansiedade, que a pessoa aí já é uma coisa mais séria. A gente está falando dessas experiências. Ultimamente, nos últimos tempos que as coisas estavam difíceis, Quando a filha estava saindo do emprego, para perder, para o sábado, para aquilo. Essas coisas são difíceis. Então, eu já acordava com o peito carregado, assim, sabe? Aquela sensação de que eu não conseguiria respirar direito. Porque eu acredito que tudo gerado por ansiedade, né? Então, era como se eu estivesse esperando algo acontecer e aquilo não acontecia. Como se alguém fosse bater palma e eu me gritar meu nome. Sei lá. Era um pavoro, um apavoro. É. Eu ficava apavorada. Eu acho que a gente ficou muito apreensiva, com medo, né? De não conseguir dar conta, principalmente dos gatos, da casa, das coisas. Da vida, né? Da vida. Apesar da gente se preocupar com nós mesmas, mas a gente se vira, né? Se tiver um pacote de arroz, um... Sei lá, você entende? Uma bolacha. Beleza, a gente se vira. Mas os bichos não, né? Gato, cachorro, coelho, etc. Tem que ter as coisas certas, né? Se ficar doente, tem que ter as coisas certas. Tem todo o manso do Pipinho. Então, isso causou bastante. Deixou a gente meio perturbada, né? Porque as pessoas, apesar de a gente ter muito desconhecido, como o canal já tem 11 mil caminhando pra 12 mil inscritos, nós sabemos que esses inscritos são pessoas que têm respeito e amor pelos animais, né? Que, de certa forma, chegou até nós. Então, a gente sabe que no mundo ainda há muitas pessoas amorosas e respeitadoras das coisas que Deus deixou. Mas o fato da gente ter muito gato e imaginar que a gente pode, uma hora qualquer, não sei nem porquê, né? Porque pode faltar alguma coisa, isso causa uma ansiedade muito grande. É, até quando você tem certeza de que tá tudo bem, você fica um pouco assim, né? É que a gente aprendeu a confiar em Deus e a gente não fica nessa nóia. Porque se torna uma coisa complicada de lidar durante a vida, né? Se você não tem isso, você fica ali pensando todo dia no que você tem que fazer, se vai dar, se não vai dar e se aconteceu e se... e se... Que, com respeito aos gatos e uma ansiedade muito grande, é... A gente tendo fé, a gente consegue ter um equilíbrio. Não que a gente não fique ansiosa, mas a gente consegue ter um equilíbrio. Mas fica mais ansiosa pra que Deus ajude. A gente começa a falar assim, Senhor, 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 meu Deus, meu Pai, meu Pai, anda pela casa de joelho, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. E ele deve olhar lá de cima e falar assim, eita, filha, ansiosa do nada, não vai, filha. Porque ele, turma, Deus, ele é o mesmo Deus de quando essa daqui tinha 18, de quando ela tinha 17, quando ela iniciou a faculdade. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, sem saber o que ia acontecer e como ia acontecer. Ele é o mesmo, mas nós duas não somos. Não somos, mas ele nunca mudou. Ele sempre teve presente na nossa vida e a gente não sabia dosar esse amor dele por nós. Hoje, hoje, avaliando, né, todo o conteúdo da nossa vida, todos os acontecimentos, ele é por nós e ele nunca nos desampara, não. Então, não que não teremos dificuldades. É igual aquela música da Isabela Pompeu, que ela fala que... Deus, eu tenho tantas bênçãos que falam em minha vida. Que legal. É isso. Porque nós temos muita bênção, me arrepio, ó. Isso me causa arrepio, porque... É, falta ela chorar, né? Eu já ia chorar mesmo, porque meu coração já fica dolorido, né? Quando eu falo de Deus, ele toma conta da minha vida, turma. E a gente tá falando de ansiedade. É, de ansiedade, mas ele toca a minha vida. É, é. Porque, apesar da ansiedade, eu sinto a presença dele grandemente na minha vida. É assim, ó, pra ela não se concentrar, eu aprendi a confiar em Deus, então a minha ansiedade diminuiu muito. É só com coisas que eu sei que talvez eu tenha que passar e eu não gostaria. Por exemplo, se o Pipinho vai fazer um exame e deu que ele é renal, eu entro em choque, fico ansiosa, desesperada. Mas é uma coisa que eu tenho que passar, porque ele é renal. E não tenho que eu ficar, ai, Senhor, meu Deus, meu Deus. Porque, às vezes, é isso. Faz parte da vida. Vocês entendem o que eu tô falando? É isso que eu ia falar. A vida da gente, ela tem altos e baixos, dias bons e dias ruins. Mas em todos eles, nós temos Deus que nos guia e nos fortalece. Então, a gente aprendendo a olhar por esse lado, por quê? As coisas, elas acontecem na casa de todos nós. Não adianta você imaginar assim, nossa, só morre ali, ou só morreu ali, ou só adoeceu ali, ou só faltou ali na casa de flor. Não, todas as casas têm as suas dificuldades em determinados tempos. Acontecem as coisas, sim, mas nós temos que ter um coração, né? Um coração rendido ao Senhor, porque, como eu já expliquei pra vocês, eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele é o meu amor. Coisas que eu tenho ansiedade são, tipo, coisas do dia a dia, né? Prova, algum problema no meu trabalho, alguma reunião. Nossa, a reunião chega a me dar aquele negócio dentro da barriga estranho. Sabe? Tãozinho na barriga. Quando vai fazer prova, a mesma coisa. Quando eu tenho que falar em público, nossa. Valendo, minha nossa. Tomara que eu tenha mudado isso esse ano, eu vou ter que fazer a apresentação, então. Tomara que isso tenha mudado o meu. Mas essas coisas, não sei se vocês vão ter. Essas coisas, sim. Mas as coisas mais sérias, eu aprendi a ser mais... Calma, calma, calma. Vamos viver, vamos... Calma. Dei loucura. Isso é muito importante, turma. Isso que a filha falou, de quando acontece algo muito grande, muito, 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 assim, e você precisa respirar fundo mesmo, avaliar aquilo com mais calma, né? Porque, às vezes, a pessoa se desespera e acaba metendo os pés pelas mãos e dando tudo errado, né? É, a maioria das vezes, quando a gente é ansioso demais, que a gente tenta fazer as coisas pra logo, pra agora, agora, eu quero agora. Sempre dá errado. Nunca tive sucesso nessas minhas partes, assim. É, sério. Quero agora, quero agora. Pelo contrário, sempre me lasquei e fiquei sem o que eu queria, ou deu alguma merda grande que não deu certo. Teve várias coisas da minha vida que eu deveria ter pensado melhor e eu não pensei. E eu tive que aguentar as consequências e as consequências, elas foram estendidas até o dia de hoje. Sabe aquele pessoal que quer namorar de todo custo? Não importa quem que é a pessoa, ela quer namorar porque ela é ansiosa pra ter um namorado. Já cresci muita gente assim. Aí ela se dê. Aí, gente. Porque ela pega qualquer bosta. Tudo é questão de você ter paciência e trabalhar na sua cabeça aqui, tudo ter o tempo certo das coisas. Agora, a parte do prova e etc, eu, sinceramente, não tenho uma solução pra passar pra vocês. Eu queria dizer uma coisa, turma. Eu queria que... Foi difícil pra mim assim. Quando eu me separei a primeira vez, nossa, eu me sentia a pior pessoa. Falei, não sei por quê. Né? Quem sou eu na fila da padaria? Mas não, turma. Um dia, um dia eu acordei e olhei no espelho e vi e me enxerguei. O fato era esse. Eu não via eu. Eu via o outro lado, né? A minha ansiedade me levava a imaginar que eu não era... Que eu não existia. Só existia... Mas isso é ansiedade? Não. Não. É o quê? Só um pensamento. Um medo. Foi assim que a mãe se viu. Era como se eu fosse... Que eu não existisse. E só existisse a outra pessoa. Entendeu? Então, eu queria que a pessoa ficasse... A todo custo. A todo custo. Que aquilo não fosse daquele jeito. Ah, mas a maioria das coisas a gente fica assim. A gente quer ser a pessoa, mas nós somos a pessoa. Quando a gente quer muito uma coisa e que aquela coisa não... Até você aceitar e falar, não é pra mim. Aí depois, quando passou os anos, eu vi que eu fui tão trouxa. Que eu não devia ter arrumado a menor lágrima. Onde é que eu tava com a cabeça? Você nem pensou nisso. Eu passei por isso. Você ficar insistindo em uma coisa, você pensa assim, não. Não. Vamos, vamos, vamos. Aí depois você fala, mano. Quem é? Tô louca? Será que eu pensei que a pessoa ia ser diferente? Ou fazer alguma coisa diferente? Onde é que eu tava? Que brisa é essa? Que a pessoa ia... Ó. Não sei se vocês entenderam. Tipo, tem coisas que a gente lida... Que eu acho que é fisiológico. Tipo, é a reação do seu corpo. Porque você tem medo, talvez, de se der mal na prova. Ou aquela... Você não lidar bem sobre pressão. Aí tem aquela coisa que... Você tá sendo pressionado pra mostrar, talvez, uma coisa que você saiba. Mas naquele momento, a pressão toda, você não sabe nada. Eu acho assim, que você ser avaliado sobre uma prova... É muito complicado, né? Eu acho o cúmulo do absurdo. Por quê? Você, você... Igual eu. Eu tenho capacidade de fazer o crochê que vocês imaginarem. Agora, se você falar assim pra mim, faz a receita, eu falo... Filha, você vai ficar sem, porque tá aqui. Mas eu não vou conseguir passar pra nada. É difícil. A gente é muito além disso. Nós somos muito além disso. E o que a gente quer dizer pra vocês? Que a ansiedade, ela pode destruir você. Ela pode acabar com as coisas que estão... Sabe por quê? Eu deixei de ler. Porque se eu for pegar um livro pra ler, eu vou ter que ler o livro inteiro. E eu não tenho só isso pra fazer. Eu tenho uma vida pra viver, além de ler o livro. Então, eu não podia saber ler umas três, quatro, cinco páginas. E depois ler mais outras páginas, quando eu tivesse mais tempo. Poderia, mas eu simplesmente não leio o livro. Porque eu não consegui trabalhar essa ansiedade minha de querer chegar no fim da história. De saber o que aconteceu. Já vai lá atrás. Eu já vou lá. Eu já quero saber se morreu. E volto pra cá. É demais. O cara morreu. O cara morreu. Eu vou malerão. Pelo amor de Deus, gente. Então, com tanta ansiedade, nós compramos um planner pra cada uma de nós duas. Pra gente conseguir colocar lá a divisão das coisas que nós teríamos pra fazer. Pra gente não atropelar. Gente. A gente vai bem dois dias. Dois dias com o planner na mão. Seguindo o que tá escrito ali, né? E olha lá, né? Tá tudo escrito, mas a gente quase... No mês eu vou limpar o cantinho do café. Quinta-feira eu lavo ali. Não, minha filha. Eu venho atropelando tudo do canto do café. Eu já tô pra cima dos coelhos. Daqui a pouco eu já tô dentro do bandeiro. Agora, olha. Zoeiras à parte. As partes difíceis da vida, a gente tem que saber entregar pra Deus. Esperar as coisas serem feitas. E ter paciência de esperar o momento certo das coisas. Tem um momento certo, turma. Vocês podem não acreditar. Gente, eu tenho 31 anos e eu sempre quis fazer veterinária. E eu estou fazendo com 31 anos. Vocês entendem que eu vivi até aqui fazendo o quê? Outras coisas. Que deu a possibilidade. Exatamente. Dela conquistar isso. Se eu não tivesse feito engenharia antes, eu nunca teria chego aqui pagando metade da faculdade. Porque eu não tenho condições de pagar inteira. Vocês estão entendendo? Então. E bancar a ela e a mãezinha dela aqui. Só isso. Não tem os gatos. Mas é de boa. 32 gatos, coelho, cachorro, tartaruga, peixe e a vida que segue. Então, vamos trabalhar esse lance na gente, sabe? De ter paciência, ter calma, esperar as coisas acontecerem, sabe? Aquele sonho de você ter um iPhone aí, a galera que tem, calma. Vai no Samsung aí, ó. Vai dar certo. Uma hora você compra um iPhone. Vai dar certo. Vai dar certo. O que eu posso dizer pra vocês agora, encerrando esse bate-papo muito doido, é que nós somos a família 12 gatos demais. E ser a família 12 gatos demais tem que ter a mãezona. E aqui está ela. Lembrei de uma coisa importante. Eu também fui muito... Na minha ansiedade, eu comia muito. Exatamente. Eu comia demais, galera. Demais, demais, demais. Comia, 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 comia. Gente, quando amanhecia o dia... Comia, 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 comia. Não que agora eu estou magra, não. Não, mas ela era... Mas eu era mais. Então, também é uma coisa que eu aprendi a dar uma segurada. Pois é. Aí ela comia demais. Aí ela era muito fortinha e chegava as pessoas que não tem o que fazer da vida, né? Tirava um sarro, aí a ansiedade dela ia ao quadrado. Ah, é. Aí entra outras coisas tristes, né? Tinha que falar no meio. Aquelas partes tristes da vida. É isso aí. É isso aí, gente. É só... Conta aí. Me conta aí como que está essa história. Vocês são de boa. Como que está a ansiedade de vocês? Porque eu sou de boa agora. Tem umas coisas que ainda me pegam. Eu não. Eu ainda fico. Tem dia que eu acordo, que eu ando aqui pra lá, caso, e falo pra essa aqui. Tô com o peito sufocado. Parece que... Ou quando a gente fala assim, igual, vamos na liberdade. Aí eu fico ansiosa. Ansiosa. E aí eu já ansiedade gostosa. Certo, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Ajuda a nós. Comenta aí o que vocês acham. Como que é? Vocês são ansiosos de emoção. E outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês. Soltar um vídeo onde eu falo de mim. Falo o que eu acho. Me deixa ansiosa em saber o que vocês acham da cadeira. Então... É verdade. Seja lá o que Deus quiser, né? Essa parte me pega também. Eu fico só vendo os comentários pra ver que hora vai aparecer alguém pra me detonar. Me detonar nós dois e dizer duas ridículas. Ai, certo? Se você gostou, deixa um like. Se torne. Se você não gostou, deixa um dislike. Não. Ai, é engajamento. É engajamento. É engajamento. É engajamento. É... Torne-se um apoiador se você puder. Seja um kid demais, turma. Seja um kid demais. Eu fiz bota antes. Esse aqui eu achei muito grande. Bem grande. É bem grandão, tá vendo? É a bolsa, né, turma? É, eu vou mandar fazer o menorzinho. Esse aqui eu achei um trambuco grande demais. Você não via a mentira? Ah, tem lá. Tem tamanho tipo PMG. Ai, eu falei, ah, eu quero um grande, mas tem que ficar fora desse. Pensei que era ter aqueles miudinhos demais e aqueles outros. Certo? Ai, a gente vê na próxima. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.